Boa tarde, companheiros, companheiras. Eu quero seguir falando de tática eleitoral, mas falando também de estratégia, porque, ao nosso ver, a tática eleitoral do nosso partido, ela precisa estar subordinada à nossa estratégia. E qual deve ser a estratégia do PSOL? A estratégia do PSOL deve ser, fundamentalmente, a organização, a mobilização do povo, da classe trabalhadora, da juventude, da negritude, das mulheres LGBTs, para defender os seus direitos. É uma estratégia, fundamentalmente, anticapitalista. E, ali fora, nós temos um painel da Rosa Luxemburgo. E a Rosa, há mais de 120 anos, ela travou um debate no interior da social-democracia, um debate que ficou famoso, nesse livrinho aqui chamado Reforma ou Revolução, um ponto de interrogação. A Rosa nunca contrapôs reforma e revolução. Mas a Rosa enfrentou o Bernstein dentro da social-democracia alemã porque ele defendia uma estratégia gradualista de chegada ao socialismo. E ele dizia que, através das vitórias eleitorais, os sociais-democratas, que na época eram os socialistas, iriam chegar ao socialismo. E a Rosa fez o debate com ele justamente mostrando que, no capitalismo, a crise recorrente sempre leva ao aumento da pobreza e da miséria. Portanto, a fome sempre vai existir no capitalismo. O desemprego sempre vai existir no capitalismo. E ele não vai ser solucionado por vitórias eleitorais, seja pela eleição de parlamentares ou pelas vitórias de prefeitos. E a Rosa ganhou esse debate com o Bernstein, mas ela perdeu na política, porque a política da social-democracia alemã seguiu sendo cada vez mais gradualista. Não só reformista, porque as reformas, como a Rosa sempre dizia, eram a forma de se mobilizar a classe pela estratégia da revolução. Mas a social-democracia seguiu na estratégia gradualista de abandonar a luta de classes e de tentar galgar apenas postos na institucionalidade e chegou ao poder e acabou levando à ascensão do Hitler. porque levou à desgraça, levou à fome, levou à continuidade da guerra, levou à permanência da crise capitalista. Um minuto. E isso, companheirada, significa que a nossa estratégia não pode estar subordinada aos interesses eleitorais de ganhar prefeituras. porque vocês sabem, vocês da Primavera sabem muito bem que as dificuldades que o Edmilson enfrenta lá em Belém de não poder pagar o piso dos professores ou da enfermagem, não é porque ele não quer, é porque as regras do capitalismo e da democracia e do Estado de Direito burguês não permitem que ele avance muito. Assim como a gente sabe que o Boulos, se for eleito prefeito de São Paulo, que é muito difícil, mas a gente vai lutar, não vai resolver os problemas. Pessoal, pessoal. O Boulos, companheiros, não vai resolver os problemas que o capitalismo determina na capital mais importante do Brasil, que é São Paulo. A fome e o desemprego vão continuar existindo. Então, a questão é como que o nosso partido vai chegar a prefeituras, como que o nosso partido vai se comportar no processo eleitoral. O que o nosso partido vai dizer para o povo que basta votar e tudo vai estar resolvido ou que é necessário enfrentamento, luta, mobilização, ocupação e que, portanto, é com essa estratégia que a gente pode ser vitorioso. Obrigado. Mostrar o caminho de mudança para a classe trabalhadora brasileira. Obrigado, companheira Luciana Gerro. Nós vamos agora abrir uma série de...